Entrem no seu laboratório, vasculhem, procurem por todos os cantos Lá vocês vão encontrar aquilo que vocês já sabem Aquilo que vocês ainda não sabem E o que vocês ainda vão saber Não sei tomar banho sozinho Colocar a meia, amarrar o tênis Não sei tar cambalhotas Estalar os dedos, coçar as costas Não sei Não sei dar um super pulo Andar de bicicleta sem rodinha Não sei escrever igual adulto Não sei ler muitas coisas Quem inventou as letras, não sei Subir montanhas, não sei Chegar ao céu, não sei Voar bem alto Eu não sei Não sei onde fica a Marte Não sei se lá existe ET Não sei o mistério da eletricidade Pode acreditar Se tem alguém que sabe, eu não sei Subir montanhas, não sei Chegar ao céu, não sei Voar bem alto Voar bem alto Com lugar e bota de papel Eu sei Eu sei Tem coisas que eu ainda não sei Tem coisas que eu ainda não sei Eu não sei nadar Eu sei dançar balé Eu não sei fazer letra por cima Eu não sei da cambalhota Eu não sei tocar nenhum instrumento Só piano Eu não sei fazer muita coisa Eu não sei tocar piano Eu não sei ficar quieto Eu não sei consertar coisas Eu não sei andar de skate Eu sei escalar montanhas Subir montanhas, não sei Chegar ao céu, não sei Voar bem alto Com lugar e bota de papel Subir montanhas, não sei Chegar ao céu, não sei Voar bem alto Com lugar e bota de papel Eu sei Eu sei Tem coisas que eu ainda não sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Ah 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 Gente DEBUTAR!